Aí mesmo, para... Aí vai! Tá bailando! Que pariu! É muito... Tranquilo Jonathan! Nostros companheiros estão nerviosos, as mãos dele tembrem... Ai, ai, ai! Não me estás apoiando no spam... Que pariu! Não, não, está meia roda todo aí, hein? Aí também está empegado... Necito ponerlo... Ah! Este gomado! Socorro! Está bom! Está bem, Leni! Não, é que é muito grande a gota... Vamos esperar... Vamos esperar um segundo... E agora como solucionamos isso? É que saque isso, vamos esperar... Não me jodas, é sério? Dá um toquecito ali... Não, aqui já saco... Não, não sabe mais isso, esquece que se chama isso, é muito grossa a punta e está muito grossa. Deu um procedimento. Um segundo, Camila. Listo. Obrigado.